O Senhor esteja convosco e ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou na sinagoga no sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi lhe dado o livro do profeta Isaías. Jesus escolheu a passagem que dizia Enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga ficaram com os olhos fitos nele. E Jesus completou. Hoje se cumpriu o que a Escritura diz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus veio com este propósito. Anunciar a boa nova do reino. É um projeto de vida. Por que Jesus veio? A resposta está ali. Marque na tua Bíblia. Quando alguém te perguntar qual é a missão de Jesus, tenha, claro, Lucas capítulo 4, versículo 16. E responda, não tenha medo de responder. Olha, Jesus veio para anunciar a boa nova aos pobres. Para curar os contritos de coração. Para restaurar a vista dos cegos. Para dar liberdade aos cativos. E é isso que ele tem feito. Eu estou com o site aberto agora. E escute esse testemunho para você ver como Deus age. Padre, Deus fez maravilhas na minha vida. Eu jamais acreditava que meu marido um dia poderia viver sem beber. E eu comecei a fazer as novenas. Pedindo a Deus. E sei que Deus agiu e não foi pela minha fé. Porque no fundo eu duvidava. Mas hoje, eu tenho que me render ao poder de Deus. Porque meu marido não bebe mais. De Belo Horizonte. Ana Cristina. Deus abençoe, filha. Deus a proteja. Acesse o site. Indique para os amigos. Que a bênção de Deus recaia sobre a água. A roupa dos enfermos. As fotos de família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.